Pessoal, notícias do vôleibol, circuito brasileiro de vôlei de praia, primeira etapa vai acontecer em Campo Grande, dos dia 21 ao dia 25 deste mês, no Parque das Nações Indígenas. Então, vem aí uma nova evolução no formato, tem o top 16, desafios de alto nível para as suplas que disputam a corrida olímpica, medalhistas olímpicos, campeões mundiais, talento e guarde sobra. Uma nova experiência para acompanhar os jogos. Vem com a gente, arena montada no Parque das Nações, é só a primeira das nove paradas do ano. Então, tá aí pra vocês, né, a primeira etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia, ok? Vamos ter hoje a Super Liga B, né, então tem o Rei de Cuca contra o Manaus. Esse jogo vai acontecer às 18 horas, né, horário de Brasília. Fortaleza, né, o jogo vai ser do Cuca José Walter. Também teremos hoje Saniago Goiás Vôlei vs Brasília Vôlei, também pela Super Liga B masculina. O jogo vai acontecer em Goiânia, no ginásio do SESI Vila Canaã. Ainda hoje teremos o Neurologia Ativa vs o JF Vôlei, também em Goiânia, na Arena Neurologia Ativa. Esse jogo vale pela quinta rodada. Também teremos Sada Cruzeiro Vôlei vs Vôleibol Alta Floresta. O jogo vai ser em Contagem, Minas Gerais, no dia hoje, às 18 horas. E o SESI Bauru contra o Vôlei Maringá, às, né, no dia 18 do 2, às 19 horas. Ginásio Paulo Skaff. E temos aí a classificação da Super Liga B. Neurologia Ativa vem liderando com 12 pontos. Saniago Goiás Vôlei com 12. Rede Cuca em terceiro lugar com 9 pontos. Brasília Vôlei em quarto com 9. JF Vôlei com 8. E Araucária com 7 pontos. Essas foram as notícias do vôleibol de hoje. Valeu, um forte abraço. Continue conosco aí. Tem mais vídeos no canal pra vocês acompanharem. Tchau.